Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Vianney e nesse vídeo de hoje vamos conhecer esse dogma da nossa igreja que é celebrado no dia 15 de agosto, porém quando cai aqui no Brasil durante a semana é transferido para o domingo. Mas antes de falarmos desse dogma, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Virgem Maria foi elevada ao céu de corpo e alma após a sua morte, que a igreja desde os primeiros séculos chama de dormição. A rica tradição da igreja reconheceu desde os primeiros séculos a gloriosa Assunção de Nossa Senhora. Dela dão testemunho São João da Marceno, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, São Boa Ventura, Santo Anselmo, São Bernardo, enfim, vários teólogos atestam esse dogma. As particularidades da sua morte não são conhecidas. Porém, Santa Andréa de Creta demonstra a Assunção de Maria ao céu por motivos de conveniência e pelo fato de que a tumba está vazia. Primeiro, como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado para poder ser a mãe de Deus, também não podia ficar sob o império da morte. Pois, como disse São Paulo, o salário do pecado é a morte. Assim, Maria não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada em sua alma e seu corpo. Podemos ver também isso na vida de vários santos que tiveram seu corpo incorrupto após a morte e ainda permanecem incorruptos. Maior glória seria a de Nossa Senhora, porque além do seu corpo ter sido incorrupto, foi elevado ao céu. O segundo motivo de Santo Andréa é que a carne de Jesus e de Maria são a mesma carne. Portanto, a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve a de seu filho. O dogma da Assunção foi proclamado solenemente pelo Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, por meio de uma constituição apostólica chamada Munificientíssimos Deus. E sua festa é celebrada no dia 15 de agosto. Como disse no início, como a festa caiu no sábado, foi transferida para o domingo. É preciso lembrar que somente Jesus e Maria subiram ao céu, de corpo e alma. Os santos estão no céu apenas com suas almas, pois os corpos estão aqui na terra, aguardando a ressurreição do último dia. A ressurreição e a Assunção de Nossa Senhora ao céu é a participação dela, juntamente com o seu filho na glória, sobre a morte. A glória da Assunção de Nossa Senhora ao céu é para nós, que ainda vivemos neste vale de lágrimas, a certeza de que o céu existe e é o nosso destino. A chegada de Nossa Mãe ao céu é a certeza antecipada da vitória final de todos os justos amigos de Deus que amam o Evangelho e obedecem à Igreja, vivendo como verdadeiros cristãos. A Assunção de Maria é a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o pessimismo, do sofrimento sobre o prazer, da humildade sobre a soberba, do amor sobre o egoísmo, da pureza sobre a luxúria, da mansidão sobre o ódio, da bondade sobre a inveja, da solicitude sobre a preguiça, enfim, do bem sobre o mal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, nos siga nas nossas redes sociais e não se esqueça, hein, pela intercessão de Maria Santíssima, persevera!